Música Chute ou se parado, espalhamos chute em toda a parte Assunto é declarado, sabes que o pito é compadre Rap não é para filósofos, por isso é que eu disparo Tanta merda para rimar, que quase me casam em Farc Rigo logo e insisto, não sou nenhum Descartes Dou no cima e não desisto, sou mais um Bonaparte Que parto, com palavras para o combate Minha arma está na boca bem afiada como a de um espadar A furar verdades, num país sem reis Mas qual do Duarte, eu próprio faço parte Da dinastia dos fiscados, um cara a uns drogas está fraco Vejo o meu futuro em Marte, sou alienígena Nunca antes visto, essa é a minha arte Evito o contacto, com gente que me deixa farto Se querem que entenda a mensagem, levantei o estadado Rap é um campeonato, para muitos para mim é um tão retrato Sou sensato, não preciso de nenhum contrato Porque já me imagino com beats, isso não é disparado Evacuação obrigatória, porque qualquer aparato Não tinhas reparado A ratoeira com o rato Quando cais é barato Beat e o vato Separado ou junto A vida continua até ser defunto Na tristeza e na alegria Nunca foi o objetivo deixar ninguém da purgaria E bem sei que os laços não morrem da noite para o dia Tu faz-me companhia Ou deixa-me sozinho Desde que saio do ninho A ninhada fuma e bebe vinho São padrados a apanhar Muita pedra no caminho Guardá-las, anfiá-las Para escrever no pergaminho Mão filho, estamos juntos Não estamos separados Não ligues à tua mãe O pai não vai a nenhum lado A união faz a força Sou uma força ridícula Uma palavra sozinha Boias fazem uma lírica Por isso eu tiver que evacuar Tem que ir para outro lugar Tem que ir para outro lugar Tem que ir para até já Meus putes Eu vou e venho um segundo Vocês sabem mesmo desesperados Meus putes Transcrição e Legendas Pedro Negri